Você tem um cafezinho? Ah, eu quero. Café no Bom Dia. Café aqui no Bom Dia Gazeta, hoje nesse dia todo especial, Dia Internacional da Mulher. Eu vou conversar agora com uma educadora financeira pra saber se é mito ou se é verdade. Eu já acho que eu sei a resposta. Será que as mulheres gastam mais do que os homens? E por quê? Cíntia Sena está na ponta da linha com a gente. Cíntia, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, sim. Então tá bom. Cíntia, pra gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar de educação financeira, principalmente em casa, com a família, né? Só que no dia hoje todo especial, eu queria saber de você aí, pela sua experiência. As mulheres gastam mais mesmo do que os homens? Olha, essa é uma excelente pergunta. E até aproveitando o dia das mulheres hoje, que a gente pode dizer que não é só hoje, né? É, todos os dias. É verdade. Mas mesmo assim, parabéns pra nós, né, Cíntia? Parabéns, com certeza. Uma conquista que a gente vem realizando aí ao longo dos anos, de espaços, de oportunidades. E principalmente nessa questão financeira. Isso de que a mulher gasta mais que o homem, se a gente for olhar o contexto, num primeiro momento, a gente pode ter, sim, como resposta que a mulher que gasta mais. Porém, o que que é esse gastar mais, que é o que é legal a gente observar? Geralmente no lar, quem tem a administração financeira do que vai ser comprado em casa, de como vai ser comprado, quando vai ser comprado, geralmente está nas mãos das mulheres. Principalmente, às vezes, até, a compra daqueles presentes de final de ano para as pessoas da família, a compra, muitas vezes, do que que o filho vai usar, a compra até para o companheiro. Então, a mulher, ela tem o acesso de o que fazer e, às vezes, até decidir por todos os membros da família. E, talvez, por isso, é tido como a mulher que consome mais. Então, acho que é legal a gente ter essa visão, esse contexto, que muito do que a mulher hoje, ou ela tem aí, vamos dizer, culturalmente como gasto, muitas vezes, não é nem só para ela, é para todos os membros da família. Verdade. A Cíntia Sena, que é educadora financeira, fez a gente pensar de um lado que, realmente, é difícil as pessoas pensarem. Então, às vezes, a mulher vai comprar alguma coisa para casa, que o homem não compra. Nesse ponto que você falou dos presentes, isso é muito comum. Dificilmente o homem se preocupa, ou uma festa de família, ou aniversário de um parente, em comprar o presente. A gente sempre já pensa, tem que comprar, tem que levar um presente. Aí, depois, a gente fica com a fama e não dá, né? Isso, é verdade. A mulher, ela tem muita preocupação, o olhar mesmo, né? Não dizendo que o homem não tenha, mas, historicamente, até por essa questão de quem gera o filho, desse cuidado, de olhar para o todo e não só para si. E, muitas vezes, se a gente observar, principalmente quem é mãe, deixa de realizar, ou conquistar, ou comprar, sonhar para si em prol de quem está próximo. Então, esses gastos, muitas vezes, é para o coletivo. É verdade. Quem está aqui com a gente também é a Valéria Luizete, que tem uma pergunta, né, Val? Bom dia. É, isso mesmo. Bom dia. Na verdade, mais do que uma pergunta, também tem uma observação aí. As mulheres também acabam gastando, né, Cintia Mais, porque elas têm que fazer, por exemplo, as unhas, arrumar o cabelo, e tudo isso, além de serem gastos extras, que muitas vezes, claro que a gente está falando num mundo que cada vez mais os homens vão entrando nesse universo, mas a maioria ainda é feminina. E tudo isso acaba trazendo mais gastos também, sem contar o tempo que é perdido, né, não perdido, mas assim, que a gente acaba tendo que demandar para isso. E você acredita que isso também seja algo que afeta aí no orçamento feminino? Olha, afeta sim. Se a gente for olhar, a mulher, ela tem toda essa questão do cuidado consigo, da beleza, o cuidado de como ela se mostra para o outro. E o homem, se a gente for olhar um contexto, geralmente, quando ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai comprar algo, ele acaba indo, compra tudo o que ele precisa ali de uma vez, ou resolve de uma vez, e às vezes passa o ano, passa alguns meses, para precisar renovar. Então, culturalmente, a gente já tem um padrão que a mulher, ela sempre tem que estar bem vestida, bem apresentável, e isso também vai demandar um pouco mais de recursos para esses cuidados. E se a gente for pensar também, as propagandas, o nível que a gente tem de comércio é muito mais voltado para o público feminino do que para o público masculino. Então, tem também todo esse incentivo de que precisa utilizar de diversos meios, utilizar de diversos produtos para estar bem consigo mesmo. E, querendo ou não, acaba indo um pouquinho mais de recursos. Agora, Cíntia, qual a dica que você dá, tanto para as mulheres, mas também para os homens, quando a gente fala de planejamento familiar? É possível, agora que acabaram mais as festas, nós estamos em março, todo mundo fala, ah, o ano começou depois do carnaval, né? Só que aí ficaram as dívidas feitas com tantos feriados, com tantas festas, né? Qual a melhor dica para a gente estar se reorganizando financeiramente? Perfeito. Uma excelente pergunta. Independente até da época do ano, é sempre bom a gente parar e pensar o que a gente está fazendo de nossas vidas e o que a gente quer daquele momento em diante. Então, agora, março, hoje um dia especial para todos, para a gente pensar, a gente teve várias conquistas para chegar no dia de hoje. O que eu quero? Qual é o meu sonho? Qual o meu propósito? O que eu quero como projeto de vida para amanhã? Para daqui um ano? Para daqui cinco anos? Então, para a família, ela pode aproveitar até o dia de hoje, sentar, reunir, fazer aquela reunião, um jantar, um almoço gostoso. E não é para falar de gastos, não é para falar de cortar, mas de ouvir e falar. O que a gente está fazendo ali junto? O que a gente quer? Quais são esses sonhos? Quando a gente tem esses sonhos e coloca ele como prioridade, e aí o sonho, a gente tem que começar a mensurar o que é, quanto custa, quando eu quero e o que eu vou fazer e começar a salvar recursos para ele. Ao fazer isso e começar a ouvir as pessoas que estão próximas a mim, que muitas vezes a gente não conhece, quais são esses sonhos, eu começo a pensar, não, isso aqui é importante, isso é o que eu quero. Aí eu vou olhar os meus gastos, ver aonde que eu estou direcionando o meu recurso para que eu possa falar, não, esse gasto que eu estou fazendo aqui não é tão importante, eu posso diminuir, eu posso reduzir e até muitas vezes eliminar e destinar para esse sonho. Então, a orientação importante é que as pessoas possam e começam se permitir a sonhar, a colocar um objetivo e acredite, parece que não, mas é o mais difícil as pessoas pararem e pensarem por que estão trabalhando, por que estão recebendo seus recursos, será que é só para pagar a conta? Então, eu colocando isso, eu consigo abrir o leque de oportunidades, ver aonde que o meu dinheiro exatamente está indo e redirecionar, acerta essas contas que eu fiz de maneira tranquila, não preciso me desesperar e vou fazendo daqui para frente um novo jeito, uma nova forma de olhar o meu recurso financeiro. Olha que bacana essa dica da Cíntia aqui para nós, é bom sonhar e saber que é possível que a gente pode chegar até aquele objetivo com planejamento, que foi isso que a Cíntia explicou aqui para a gente. Agora, uma outra pergunta também, Cíntia, eu queria saber, isso já é bem antigo, muitas pessoas ainda fazem, outras falam que é legal, outras falam, ah, não, eu me embanano toda, o que você acha das planilhas, que as pessoas colocam até, de repente, um chiclete que ela comprou, ela coloca lá que ela gastou tanto, você acha que é um bom acompanhamento para você ver para onde está indo o seu dinheiro, a pessoa fica mais confusa? Perfeito, uma excelente pergunta. Eu diria que as planilhas, a gente teria duas visões para ela, até para ajudar no nosso comportamento. A questão de lidar com o dinheiro, de lidar com os nossos recursos, com os nossos sonhos, que muitas vezes eu acabo deixando ele de lado e me compensando ali de forma imediata, a planilha, num primeiro momento, como que eu posso me utilizar dela? Eu preciso, se eu não conheço os meus gastos, se eu não, eu tenho só aquelas contas mentais, ah, eu pago água, luz, telefone, mas eu não sei exatamente que aquele gasto do meu dia a dia, por exemplo, como você comentou, o chiclete, a bala, o chocolate, eu não tenho a visão de quanto que tudo isso impacta no tudo que eu recebo, no todo. Então, num primeiro momento, que a gente fala que eu preciso fazer um diagnóstico, identificar como que eu gasto, como que eu me comporto durante 30 dias. Se eu tenho um recurso que eu recebo mensalmente um salário fixo, o que que vai acontecer? Todos os meses, o meu padrão de comportamento, de hábitos, vão ser parecidos. Então, independente até se um mês tem férias, um mês tem final de ano, algum evento diferente, mas geralmente eu tenho uma programação, já um hábito, igual. Quando eu começo a fazer esse diagnóstico que aí sim eu vou ter que ser minucioso de ver quanto que eu gasto no almoço, quanto que desse almoço realmente é comida, quanto que é bebida, quanto que é sobremesa, quanto que é supermercado, eu vou fazer uma apuração disso, analisar única e exclusivamente esses 30 dias, aí sim eu posso me valer da planilha e com essa informação eu tenho que tomar uma atitude, uma ação. Tá, eu já identifiquei, o que que eu vou fazer? Eu defini meus sonhos, então eu vou reduzir nessa conta aqui, vou eliminar essa e esse recurso eu vou direcionar. A partir do momento que eu fiz isso, eu não preciso mais ficar fazendo isso ao longo do ano, eu só preciso fazer uma vez por ano. E aí o que que eu vou me utilizar das planilhas? Nem todo mundo tem facilidade ou tem o uso legal dela, não consegue utilizar, também é perfeito, a gente pode utilizar de outros meios. Eu tenho que usar a planilha apenas para espelhar o que que eu quero para os próximos 12 meses. Então eu vou fazer uma projeção, ah, eu tenho uma ideia que eu ganho o X todos os meses, eu já tenho, defini meus sonhos, quanto que eu vou guardar para cada um deles, porque eu vou reduzir lá meus gastos, vou, eu tenho alguma prestação, já tenho dívida, algo que eu estou comprometido, que eu assumi lá atrás, já vou deixar separado quanto que eu tenho que arcar com isso, e dentro das minhas despesas mensais, eu vou identificar quais são esses gastos, o que que é e quanto que vai ser. Assim que eu receber meu recurso, meu salário, qual vai ser a ação? Guardo para os meus objetivos, para os sonhos, pago aquilo que eu já tenho de compromisso e separo aqueles valores que eu destinei, seja para o consumo lá mensal, lazer, supermercado. A planilha, ela vai ser uma bússola, ela vai ser um horizonte, então eu posso me utilizar dela com essa visão. Utilizar apenas só para apontar o que já aconteceu ao longo do ano, muitas pessoas até fazem isso, só que falta a ação, a análise do que está sendo mostrado. Então eu posso utilizar desde que eu tome uma atitude ou uma ação, aí ela vai ser benéfica. Olha só, com muita consciência, eu queria agradecer muitíssimo a participação da educadora financeira Cíntia Sena, Cíntia, tenho certeza que você ajudou não só as mulheres, mas todos os nossos ouvintes aí com as suas dicas, importante a gente ter consciência para onde vai o nosso dinheiro e ter o controle disso, dá para todo mundo ser feliz. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada, tenha um excelente dia. Bom dia a todos, muito obrigada. Gazeta M, Gazeta M 890, a sintonia certa. E a CETA